Esta é a história do dia da Rádio Observador. Alguém vai ceder nas negociações do Orçamento do Estado? Ficamos a aguardar um convite para uma nova reunião e nessa reunião discutiremos o que entendermos discutir. Não é, se me permitem, o governo que define o calendário do Partido Socialista. Estamos disponíveis para uma reunião e aguardamos a marcação dessa reunião. É um pouco como num jogo de futebol em que, nos momentos iniciais, as equipas estão ainda a estudar se nenhuma tem propriamente a iniciativa de ataque. Depois de uma primeira reunião em que recebeu dados do governo sobre o cenário macroeconómico, o PS promete que vai apresentar as suas propostas para o Orçamento do Estado. Mas a data do próximo jogo, essa é o governo que marca, dizem os socialistas. O que torna as coisas mais complicadas é que, neste jogo, não há apenas duas equipas em campo. E o Chega já garantiu, com o PS dentro das negociações, o Chega está fora de jogo. O que quer dizer votar contra o Orçamento? André Ventura até recuperou uma palavra que já tem tradição na política portuguesa. Diz que a decisão é irrevogável. Com tudo isto somado, o que podemos esperar das negociações do Orçamento do Estado? E mesmo que publicamente garantam que não o querem, até que ponto os partidos se preparam para a possibilidade de eleições antecipadas? Vamos conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia de quinta-feira, 12 de setembro. Bem-vindo, Miguel. Olá, João. Miguel, logo nas primeiras reuniões com os partidos com assento parlamentar, o Governo apresentou as previsões do cenário macroeconómico. Isso é algo que costuma acontecer tão cedo. Porquê que o Governo decidiu fazer isso? Não, não é algo que costuma acontecer tão cedo e o Governo decidiu fazer isto porque percebeu que todos os partidos, em particular o Partido Socialista, vinham usando a falta de informação sobre o cenário orçamental como pretexto para criar dificuldades à negociação. Portanto, o Governo, sabendo isso e tendo interesse em controlar a narrativa, decidiu então apresentar os dados. Não apresentou todos os dados, mas no que o cenário macroeconómico diz respeito, de facto apresentou mais cedo para, como dizia, terminar de uma vez por todas ou tentar terminar de uma vez por todas com a discussão à volta da informação, se existe ou não existe, se é insuficiente, se é insuficiente e aparentemente conseguiu, até porque o Partido Socialista, o partido que mais vinha exigindo essa informação em falta, acabou por deixar cair o argumento. Nós vamos entrar aqui num jogo de quem cede, quem concede, quem negocia. As duas questões que separam mais o Governo e o PS têm sido o IRS Jovem e a descida no IRC. Ao que sabemos, o Governo está disponível para calibrar estas propostas e ir mais ao encontro daquilo que serão as pretensões socialistas, não? Sim. O Governo tem dito, sistematicamente, em público e privado, que está disponível para modelar ou calibrar estas duas propostas, no caso o IRS Jovem e, no outro caso, a redução do IRC. O que é que separa os dois partidos? Em rigor, ninguém consegue dizer exatamente. Até porque o Partido Socialista tem escondido muito o jogo. O que nós fomos sabendo e escrevendo no Observador é que Pedro Nuno Santos não aceita que as bases para a discussão sejam as propostas desenhadas pelo Governo e o IRS Jovem, nem para a redução do IRC. Portanto, não aceita esta disponibilidade do Governo para modelar as propostas. O que o Partido Socialista quer é pegar em propostas ou em medidas que foram aprovadas durante o Governo de António Costa nestas duas vertentes e trabalhar a partir daí. Ora, são visões muito diferentes. O ponto de partida é muito diferente. Apesar de estarmos sempre a discutir redução de impostos, a receita que António Costa usou para reduzir os impostos para os mais jovens e para as empresas é muito diferente daquela que Luís Montenegro quer usar. E, portanto, admitindo que Pedro Nuno Santos será irredutível neste aspecto, é muito difícil imaginar como é que o Governo consegue ceder em duas matérias que são tão importantes para Luís Montenegro. Os líderes não estiveram, obviamente, presentes nesta primeira reunião. Houve algum contato direto entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos para tentar ultrapassar este impasse? Estamos num momento em que as partes querem reservar ao máximo a informação disponível. O que o observador conseguiu apurar é que alguns, durante as reuniões com os partidos, com assento parlamentar, a delegação do Governo queixou-se de que Luís Montenegro terá feito um contacto com Pedro Nuno Santos e que a resposta não foi satisfatória. Esse contacto, a existência desse contacto, foi confirmada pelo observador também do lado do Partido Socialista, sem mais detalhes. Portanto, aqui o que podemos extrair, ou o que podemos extrair daqui, melhor dizendo, é que os dois, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, contactam ou contactaram, ou estabeleceram um contacto, pelo menos uma vez, sobre o orçamento do Estado e que esse contacto não conseguiu, ou não foi suficiente, para desbloquear as negociações. É tudo o que sabemos, mas não deixa de ser relevante que existam já contactos ao mais alto nível entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Agora, depois desta primeira reunião, entrámos aqui um bocadinho num jogo do passa a bola ao outro, não é? O Governo diz que está à espera do PS, o PS diz, por sua vez, que espera que seja o Governo a marcar a data de uma próxima reunião e só aí é que vai, então, apresentar as propostas. O que é que o PS terá aqui a tentar fazer? Qual será a estratégia socialista? Já percebemos que passa um bocadinho por esconder o jogo, não é? Sim, em linha com o que eu dizia em instantes, o Partido Socialista partiu para estas negociações com a tal ideia de que não será possível superar estas duas matérias, o IRS Jovem e o IRC, se o Governo mantiver a linha ideológica que tem para estas duas medidas. Posto isto, não sabemos exatamente que medidas ou que contrapropostas o Partido Socialista vai apresentar e quando. Estou sendo um prazo, alguns dias, falou-se até em 48 horas, enfim, e o Partido Socialista tem aqui a iniciativa de apresentar as tais contrapropostas. Uma das queixas do Governo é que todos os outros partidos, mesmo aqueles que já anunciaram que vão votar contra o Orçamento do Estado, apresentaram ideias, alternativas, propostas que pudessem integrar o documento e o Partido Socialista ainda não, logo, a iniciativa de alguma forma está do lado de Pedro Nuno Santos, depois se a reunião é convocada pelo Governo ou se é pedida pelo Partido Socialista, já parece que estamos a discutir o acessório. Aqui o importante de saber é, e isso vai ser um momento definidor, o Partido Socialista aproveita para trabalhar em cima das propostas que existem do lado do Governo ou apresenta algo diametralmente diferente. Quando percebemos isso, e não faltará muito tempo para o percebemos, aí conseguiremos antecipar com mais rigor o desfecho destas negociações orçamentais. Já regressamos à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Na segunda parte vamos falar também da posição irrevogável do Chega e de um cenário de eleições antecipadas. Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso. Miguel, publicamente penso que todos os partidos vão dizendo que não desejam eleições antecipadas, mas com que seriedade é que os partidos também internamente começam a encarar isso, e nomeadamente o PS encara esse cenário. Aqui devemos falar dos três principais intervenientes, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos e André Ventura. Para não fugir à tua pergunta, comecemos por Pedro Nuno Santos. Aqui há teses para todos os gostos. Há a ideia, de facto, geral de que não interessam eleições antecipadas a ninguém, muito menos ao Partido Socialista, porque a hipótese de vencer essas eleições é reduzida. Portanto, isso é um fator que pesa em qualquer decisão que venha a tomar Pedro Nuno Santos. A história diz-nos que partidos que são percepcionados como causadores ou corresponsáveis por uma crise política são penalizados nas urnas. Foi sempre isso que aconteceu quando o problema se colocou, tanto em 1987 com o PRD, partido patrocinado por Ramalhianes, quer, mais recentemente, com os partidos da extinta geringonça, Bloco de Esquerda e PCP. Ou seja, os partidos que, com razão ou sem razão, são percepcionados como causadores ou corresponsáveis pela crise política, são penalizados nas urnas. Por maioria de razão, seria de... É possível dizer que se Pedro Nuno Santos for, de facto, percepcionado como causador da crise, vai ter um resultado menos positivo em eleições antecipadas. E, portanto, se do ponto de vista público, os principais responsáveis do Partido Socialista têm dito que não desejam eleições antecipadas, Pedro Nuno Santos até desenquentou uma solução alternativa, propondo-se a aprovar um orçamento retificativo, caso este orçamento do Estado seja chumbado, enfim, existe esse caminho público que Pedro Nuno Santos e os demais dirigentes socialistas estão a trilhar. Agora, também há outras teses a florescerem no interior do Partido Socialista que apontam no sentido de talvez não fosse assim tão mal existirem eleições antecipadas. Porquê? Porque o Partido Socialista está aqui numa posição muito ingrata. Enquanto não existir uma clarificação, existirá sempre uma grande pressão sobre o Partido para que diga se dá ou não a mão a Luís Montenegro, o que impede o Partido Socialista de se afirmar como líder da oposição. Toda esta discussão sobre se o orçamento do Estado é viabilizado ou não dura desde março, desde o primeiro momento em que Luís Montenegro tomou posse. E, portanto, isto vai arrastar-se sempre até ao fim da legislatura, aconteça ele quando acontecer. Isso é um problema e é um desafio que muita gente no interior do Partido Socialista já percebeu que vai estar sempre presente. Ao mesmo tempo, há também uma questão que vai pesando em quem pensa ou quem vai pensando a estratégia do PS, que é quanto mais tempo Luís Montenegro tiver para se afirmar como primeiro-ministro, mais difícil será a Pedro Hernando Santos vencer umas eleições relativas e tornar-se primeiro-ministro. É também o que nos diz, sem querer fazer arqueologia histórica, é também o que nos diz o nosso passado recente. Desde Aníbal Cavaco Silva, portanto, na era que começou com Aníbal Cavaco Silva, onde houve uma normalização dos ciclos políticos, nenhum primeiro-ministro em funções perdeu eleições, à exceção de dois, Pedro Santana Lopes e José Sócrates, ambos em circunstâncias absolutamente extraordinárias. Portanto, é de esperar que quanto mais tempo Luís Montenegro tiver para se consolidar no poder, para ganhar popularidade, ganhar a confiança dos portugueses, eleitores tradicionalmente muito conservadores em mudanças de ciclo, não é normal existirem mudanças de ciclo partidário no poder, mais difícil será para Pedro Nuno Santos chegar ao poder e ter a possibilidade de exercer o cargo de chefe de governo. Ora, isto coloca um dilema ao líder do Partido Socialista. É mais vantajoso clarificar a situação política agora e ficar dois, três, quatro anos à espera, então, que o ciclo, a primeira legislatura de Luís Montenegro chegue ao fim para depois disputar essas eleições, ou ficar dois anos neste permanente desgaste que é querer afirmar-se como líder da oposição quando a pressão que existe é toda no sentido em que seja um aliado de Luís Montenegro e ficar dois anos nesta situação significaria muito provavelmente que Pedro Nuno Santos chegaria ao momento das tais eleições relativas, fossem elas daqui a dois anos ou daqui a quatro, numa situação muito difícil do ponto de vista interno e externo. Portanto, tudo isto está a ser pensado, não tenho respostas para ti, mas que isto está a ser pensado, qual é o melhor dos dois caminhos a seguir, isso podemos dizer que sim, que está a ser pensado no Partido Socialista. O Partido Social neste momento a caminhar no sentido de ser o líder da oposição, como o entendimento é entre o Governo e o PS, eu diria que sim, é irrevogável. O Chega recuperou para o léxico político a palavra irrevogável, a expressão celebrizada por Paulo Portas em 2013, quando se demitiu do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, provocando uma crise política para logo depois voltar ao Governo e ocupar o cargo de Vice-Primeiro-Ministro. Agora, André Ventura garante que o Chega vai votar contra o Orçamento, a decisão é irrevogável, e isso caso o Orçamento seja negociado com o PS. Isto é o Chega a seguir a mesma estratégia de sempre? Tentaram encostar PS ou PSD e reclamar o papel de grande líder da oposição? Claro que é. Aqui alerto só para as várias nuances que existem no discurso de André Ventura que consegue, não raras vezes, este dom de ambiguidade. Este irrevogável também tem nuances. André Ventura começou por utilizar a expressão irrevogável, sabemos todos a carga que a palavra tem na nossa dinâmica política, e nos últimos dias já tem introduzido aqui uma questão que é um bocadinho diferente, que é, enquanto o Orçamento do Estado for negociado entre PSD e PS, Chega a estar fora. ou enquanto, ou se for negociado. O que pode permitir colocar a pergunta então e se deixar de ser, ou se não for negociado entre o PSD e o PS, a decisão de André Ventura já não é irrevogável? É uma pergunta válida. E André Ventura vai navegando nesta ambiguidade, agora acho preferível prendermos-nos às palavras de André Ventura no início desta semana, em que disse sim que a decisão era irrevogável e fez até os cálculos a umas eventuais eleições antecipadas. Vamos então partir do princípio que André Ventura está de facto decidido e vai votar contra o Orçamento do Estado e que deseja umas eleições antecipadas. Explicar o racional dessa decisão e dessa estratégia que tem também os seus riscos. Nós tivemos no Observador a oportunidade de explicar que os principais dirigentes do Chega e André Ventura perceberam que seria muito difícil para aquele eleitorado base, fiel, os tais 8 ou 9% que deram o resultado ao Chega nas eleições europeias, seria muito difícil para esse eleitorado continuar a ver o partido que defendem ser constantemente, vou usar uma expressão que foi André Ventura que usou, humilhado por Luís Montenegro. O Chega predispôs-se desde o início para fazer parte de uma maioria de direita, Luís Montenegro manteve-se fiel ou não é não. E portanto há uma parte do eleitorado do Chega, a parte que os principais dirigentes do partido acham que é de facto a mais importante, aquela que tem de ser mantida custo que custar, que não consegue aceitar que um partido que está a ser maltratado por Luís Montenegro acaba o dia a dar a mão a Luís Montenegro. E portanto André Ventura, mesmo sabendo que num caso de eleições antecipadas pode perder efetivamente uma parte generosa dos 50 deputados que conseguiu conquistar nas últimas eleições relativas, terá percebido que é mais vantajoso romper já, manter a face do partido, segurar o eleitorado que compõe o núcleo mais duro do Chega do que estar nesta situação de ser sistematicamente atropelado por Luís Montenegro, que não se cansa de dar sempre um Chega para lá André Ventura. Miguel, faltam-nos falar aqui também da figura central do Primeiro-Ministro. E o Luís Montenegro, o que é que irá neste momento na cabeça do Primeiro-Ministro? Acreditando em tudo que o Luís Montenegro diz e os vários representantes do governo vão dizendo, não há interesse em eleições antecipadas. Portanto, isto é o discurso público. Agora, no interior do governo, há quem entenda que, de facto, umas eleições antecipadas não seriam exatamente benéficas do ponto de vista da condução das políticas do país, ou para o país. Iria trazer dificuldades, naturalmente. Ninguém esconde isso. Mas, ao mesmo tempo, Luís Montenegro, por tudo o que fomos dizendo até agora, pelo peso da história, pelo peso das experiências passadas, sabe que, ou sente que, se fosse a votos agora, muito possivelmente conseguiria um resultado mais positivo do que aquele que teve nas últimas eleições. Portanto, sairia, em teoria, reforçado destas eleições relativas, estamos aqui com um aspecto importante, que poderia ficar muito perto, ou mesmo atingir a maioria, com a IEL. O que permitiria uma estabilidade governativa, quase... Uma estabilidade governativa que não tem de todo, neste momento, para pôr as coisas nestes termos. Luís Montenegro já deu todos os sinais de que, mesmo que o Orçamento do Estado seja chumbado, não vai demitir-se, disse-o publicamente. Ninguém sabe exatamente o que faria Marcelo Rebelo de Sousa, que é outro player nesta equação, se chumbado o Orçamento dissolveria ou não a Assembleia da República. Há um precedente em que decidiu dissolver, quando António Costa viu o seu Orçamento chumbado. Portanto, teria de encontrar aqui uma desculpa muito criativa para não fazer o mesmo agora, mas imaginando que o Orçamento do Estado é chumbado, para não andarmos muitos passos à frente, e que Luís Montenegro é coerente com aquilo que disse publicamente e não se demite, teríamos um governo, teríamos Luís Montenegro, durante pelo menos alguns meses, a usar esta crise política provocada, eventualmente, por Partido Socialista e Chega, para se vitimizar, para dizer que a oposição não deixou o governo governar, tudo isso, em teoria, lhe daria muitos argumentos para, numa corrida eleitoral, ensaiar essa narrativa de vitimização e crescer a partir dela. Portanto, para ser absolutamente rigoroso, não acho que seja justo dizer que Luís Montenegro, ou os membros da equipa de Luís Montenegro, desejam e estão a trabalhar afincadamente para um cenário de eleições antecipadas, mas que estão a pensar ou admitem essa hipótese e estão a cautelar tudo para que, se isso acontecer, o Partido, ou a Aliança Democrática, está preparada para ir a votos e crescer em relação às últimas eleições. Portanto, não era um cenário de todo, de todo, catastrófico para Luís Montenegro. Obrigado, Miguel. Obrigado, João. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de Política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto